Olá, bom dia galera do YouTube Marconi Souza mostrando mais um vídeo aí pra vocês hoje Sábado, dia 9 de abril Mostrar a obra aqui pra vocês da BS75 Município de Cordelo, Minas Gerais Hoje sábado o pessoal não trabalha Tem folga no sábado Então vou mostrar um pouquinho a obra aqui pra vocês aí A concessionária aqui, a E135 Tá empenhada a fazer aqui pra vocês Uma duplicação aqui Bacana, aí ó O pessoal já fez a escalação E deve fazer o tratamento também Do sol aí, ó É só iniciar Dá passagem pra esse cara aqui Vamos ver se você passa Um ônibus rosa aí galera Queremos passar, mas não vou passar de 80 não, é cada dois É, trânsito pesado aí É só carreta subindo pra Belo Horizonte Sentido sul Pra onde eu tô indo aqui é sentido norte Passa a pedra onde eles estão fazendo ali Armação das pontes As armazões estão fazendo tudo Liberando KM 600 e 619, 620 Velocidade aqui é reduzida 60 km por hora Ali onde é que a carta entra na direita É pra entrar pra turzeiro Aqui é uma das entradas São quatro 200 metros, tá cheio por hora Então um pouquinho Esse é um pouquinho mais Esse é um pouquinho mais Esse é um pouquinho mais A gente tá ali galera Maluco botando as faixas plantinas Tá muito doido Aí a armação das pontes Aqui do lado direito Botaram o barranque Quem tiver a planagem do barranque Virou terra Muita terra A altura do barranque Veio isso Eles estão me fizeram aqui pra trás Ali pra frente Sai no Um pé Passa debaixo Com o viaduto Tem que fazer aterramento Aqui Tem que aterrar esse pedaço É que senão um abraço e a todos inscritos no canal aí galera começando agora espero que vocês entendam aí que a imagem tá muito boa não que eu tô gravando no celular aqui isso aqui onde eles mexeram aqui ó nas pedaços aqui tirando o barranco acertando até vídeo pequeno só pra vocês verem como é que tá o pé da roda mostrar pra vocês aqui o ônibus roda galera tá aqui pra me ultrapassar aí é o bichão um abraço aí galera até mais pra vocês quem gostar se inscreve quem gostar mais ainda dá like comente aí sobre o vídeo galera abraço tchau 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 tchau